A melhor oportunidade nem sempre é aquela que te convence, a melhor oportunidade nem sempre é aquela que te apresenta, a melhor oportunidade, de fato, é aquela que você um dia ou um momento já pode, pré-experimentá-la, já ouviu ou teve uma percepção que, de fato, o que você conviveu, viveu ou sobreviveu trouxe uma certa esperança para você, para sua casa, sua família. Isso vídeo o presidente, que o mês de companhia, esses 4 meses, ele perciparou grandes problemas, até, скажem assim. Por quê? Porque o caminho foi difícil, o caminho foi difícil, a companhia dizia hoje em si presidência, que ele foi terminado, então, todos os que, quem esperou, que deixou-se com a companhia, falam, que aqui tem possibilidade e perspectiva não só de trabalhar, mas de trabalhar, mas de trabalhar sério, em si es uma experiencia de sua vida. Hoje o dia dizia Júnior Amoral, que durante dois próximos dias nós vos convivemos a plataforma, ele dizia com apresenta, como ele disse, porque se o pronto, porque as mãos everything, a companhia só, está muito ответas, então, ele dizia durante uma empresa, por isso, ele dizia duas dias, porque a plataforma, que representa em vez de um, a nova organização holding ID Eagle. É uma das possibilidades de negócios de negócios de diferentes направления. Então, tudo o que foi mencionado sobre coín, em este vídeo, foi mencionado. Doutor o presidente disse, que todos os nossos dinos, os nossos dados de base de dados. Eles gostam de получить em pleno e complexo informação, porque a funcionária está na plataforma, hoje a gente não vê, não sabemos, como a empresa não vê, não se preocupe. A base de dados absoluta concreta é que ele disse que, em termos de dois dias, o máximo, você vai ver isso em um back-office, que vão resolver, que vão resolver. Mas, a base de dados, o mais importante, o que o que preocupa a todos, em termos de dois dias, o que o que está acontecendo na plataforma. É a testa, é a nação, mas a plataforma começa a trabalhar. E você vai ver potencial de esta plataforma, você vai ver, que tudo o, que, hoje, se olharmos em cima, como ele falou, como ele disse, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Muito, muito, o que o mundo hoje предлагa, mas tão complexo a resolução da situação, que preparou a plataforma, que agora estão passando todos os mecanismos, o que fazem muitas companhias отдельmente, é possível fazer dentro da nossa sistema em uma companhia. E isso é o que realmente, por que ele obedeceu mudar a vida de muitos. É o que realmente, realmente, é o que nos ajuda a mudar a vida de melhorar, a verdadeira mudar a vida de melhorar, nós e nossos parceiros. Pregoathe-se, como disse o presidente. Nebidade de записar esses pequenos vídeos desde há muito tempo. E o presidente disse que através Facebook, através de liceos, através de sociais, ele muito razão se colocou apresos em que é necessário dar informações o seu tempo, que é necessário dar coisas pequenas novos vídeos, na todos os sociais. Por isso, foi decidido que, na verdade, Hoje em dia a semana está começando a nova etapa. Hoje ele anunciou, que a IT-comanda e-companha ID Eagle está começando a nova plataforma. E por isso ela começa a série de vídeos. A última conferência показou, que a necessidade de ter встреч e de ter profissional informações, de qualquer pergunta, de todas as perguntas, de todas as perguntas, de todas as perguntas, de todas as perguntas. O que nos espera em perspectivas. É uma nova nova concepção. É uma plataforma, que a gente vai ver. A gente vai ver, que você vai ver. Ele vai dizer, eu vou repetir, em 2 dias, que a gente vai ver. Mas é uma plataforma, que vai sempre ar 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 e luta. Porque muito ideias em base para o projeto, que vão realizar a medida em desenvolvimento. Primeiro é Eagle Social Coin. Eu lembro, que há quatro coina. O primeiro, Eagle Social Coin, que é o vídeo, o que a Ola passou, o que eu perdi, não era para fazer isso hoje. Eles se prepararam amanhã, mas o que você também fez. O mesmo Eagle Social Coin foi oficialmente anunciada como moneta, que é uma moneta, que chegou a prilansha. Muita sua vida. Porque eu já em primeiro vídeo em que ele falou sobre Monete, que ele falou sobre essa programação. Agora, tudo o que a empresa quer dar informações em pequenos vídeos, tudo isso vai ser disponível na todos os oficinais nositários. E, antes de tudo, na Facebook, na oficialidade do canal, no canal, que já está construindo, o canal ID Eagle. É um novo canal, oficialidade do canal Facebook da nova plataforma, da nova companhia.